Meu nome é Leonardo Barbosa, mais conhecido como JBRZ. Iniciei minha carreira recentemente, que foi logo na minha estreia na Easy, que foi pra mim um sonho, né, que eu frequento a casa há muito tempo. A partir daí, eu comecei a ver a necessidade de querer cada vez mais inovar. Não só soltar o meu set em SoundCloud ou fazer o up dele em algum lugar, não. Fazer algo diferente, mostrando para os contratantes e para os meus amigos, até pra mim mesmo. Encontrei a Ban, a DJ Ban, que me acolheu de uma forma espetacular. Atenderam todas as minhas dúvidas, tiraram todas as minhas dúvidas, uma atenção impecável. Tudo tabeladinho, muito profissional. Era algo que mostrasse o que eu queria fazer. O close do rosto, o close das câmeras em relação à CDJ, em relação à forma que eu remixava. Porque abriu uma porta imensa. Eu consegui, na semana passada, a partir disso, os contratantes começaram a olhar de uma forma diferente. Até que eu consegui tocar na maior casa de LS do Brasil, aqui é a The Week Brasil. Era um sonho muito distante. E a possibilidade de querer mostrar para todos a forma que eu remixava nesse vídeo, foi onde me abriu as portas, entendeu? Então, a recomendação que eu dou para vocês, de jeito que está começando, é querer fazer um videomix. Porque o videomix é excelente. Porque ele mostra para o público, para os contratantes, tudo. A forma que vocês remixam, sabe? Que caiu a minha dica e a minha pequena experiência. Espero que tenha ajudado a muitos e que, assim como me ajudou, ajude a todos. Valeu!